Gordinho saliente, e moleque pra frente, eu sou a ferramenta de fazer mulher pilar a janela, gordinho. Salve, salve galera, bora lá pra mais um vídeo. E hoje não é aqueles vídeos de agradecimento, tipo, ah, conseguimos um K, ah, conseguimos 100K de inscrito, não. Embora eu esteja muito, mas muito, muito feliz de a gente ter conseguido bater a nossa meta de 500 inscritos, que eu queria fazer até esse final de semana. E de semana passada pra cá, conseguimos bastante pessoas que estão se inscrevendo pra estar fazendo parte dessa união nossa aqui, que a gente tá sempre batendo um papo e conversando bastante sobre algumas mudanças, talvez atualizações, sobre dicas, opiniões, tá aberto a tudo isso aqui, beleza? Mas hoje não é sobre isso que a gente vai estar conversando. Nos vídeos anteriores, eu acho que foi, se eu não me engano muito bem, foi no vídeo, hoje não. Vou pedir pra vocês estarem comentando, e é onde eu estaria fazendo um vídeo em relação a isso, eu estaria ali nos comentários, e falando sobre aqueles players extraordinariamente chatos, cara, que talvez no meu server pode não ter esse tipo que existe no seu. Mas com certeza no server próximo vai ter, até porque esse pessoal parece que brota, assim, ó, nasce do chão, cara. Dá vontade de, sei lá, catar uma bomba e juntar tudo assim no mesmo saco, explodir todo mundo. Porque, pelo amor de Deus, é muito, mas muito irritante algumas coisas que acontecem, e a gente, como joga só pra se divertir, às vezes é melhor nem tá dando muita atenção pra isso. Mas eles conseguem, sim, tirar a gente do sério, de uma forma absurda. Eu dei o meu exemplo do cara pegador, quer pegar todo mundo, pega o fulano, e joga lá no chat da guild, joga no global, fulano que tá pegando, e por fim não tá pegando ninguém, a gente sabe disso. A verdade é, quem come quieto, come sempre. Vamos lá, Eduardo Nalin, eu acho que é assim seu nome, se eu errei, comenta aqui embaixo e me corrija, beleza? Ah, no meu server tem um cara cabuloso, assim, que posso dizer que ele, tipo, não admite perder para os outros, que ele começa a falar mal, xingar, criar fake, falar mal dos outros no global, e ainda acha desprezível. Esse tipo de player, a gente conseguiu inventar aqui no server um meme pra esse tipo de pessoa. Qualquer pessoa que começou a falar qualquer tipo de asneira alheia aí, o pessoal já logo fala. Baixou o Kali, não é K de K, tá bom, Bruna? É K do outro fulano lá, que falava mal da gente. Número 17. Eu acho que significa o Dragon Bom, né? Eu não sei se é Dragon Bom, mas vamos lá. A melhor coisa da atualização foi a mina de Amestita, porque antes tinha tanto gente, filho da mãe, que atacava eu, até que eu ficava com 60 de minério e continuava atacando até entregar o vagão, cara. E muitas vezes não conseguia entregar o vagão e a pessoa acaba desistindo mesmo. E foi uma boa, assim, terem mudado isso. E esse tipo de player eu acho bacana, que ele deu até o exemplo aqui, que ele foi evoluindo e conseguiu devolver o troco. As pessoas esquecem que os players aprendem a jogar, e conforme a pessoa vai aprendendo, ela, que sabia um pouquinho a mais, se ela não manter o passo, não quiser aprender e continuar ali, se dedicando, ela vai ser passada. E no momento que ela vai ser passada, uma coisa que eu falo, ela nunca vai ser perdoada, porque quem pisa, esquece. Mas quem apanha, nunca esquece, galera. Nunca. Mazinha. Um salve pra Mazinha JB. Não sei se JB é um bairro, sei lá que hack é esse. Masa ou sobrenome, não sei. Aqui tem aqueles que vivem falando merda no global e falam sozinhos com conta fake. Ficam falando entre si pra falar mal de terceiros. Olha só, o cara, pelo menos, ele é um pouquinho criativo, né? Ele faz duas contas, pelo menos pra tá falando mal dos outros, eles pegam entre eles ali pra tá conseguindo falar mal. Fernando Costa. Aqui tem aqueles caras chatos que se acham fodão e perdem todas, todas as lutas na arena, e quando ganha uma, chama o cara de lixo. Mano, eu já passei por tanto, mas tanto isso, mas por tanto. E eu tenho uma mania tão grande que eu acho que eu tenho algo dentro de mim que é muito vingativo, entendeu? Só que eu sou muito calmo em relação a isso. Eu tenho um caderninho aqui do lado que eu só vou anotando o nome das pessoas que vão falando merda, entendeu? Aí quando eu encontro no CB mais pra frente, eu encontro numa arena ali, eu... Sem dó, sem dó nenhuma. Eu acho engraçado que esses caras assim, que na arena, é lixo, é lixo, é bônus. O cara perde toda, todas as lutas. Aí ele pega um APT, o cara ganha uma luta, certo? Aí o que acontece? Ele é o primeiro a morrer, e os amigos deles, às vezes nem amiga, às vezes só tá ajudando porque é da guild, ou então ficou incomodando muito na orelha ali, a pessoa vai lá e dá uma força. Aí esse player ainda pega e chama os outros de lixo, mas ele ainda esqueceu que ele foi o primeiro a morrer. E detalhe, se cai contra a mesma pessoa, o cara tem a coragem de falar bônus, sendo como se ele não fosse o maior bônus da história por ser o tipo de noob superior a tudo, tá ligado? Lembrando, noob não é só em poder. Noob é em jogabilidade, galera. Noob engloba tudo isso aí, não é só o poder, o número ali. Tem muita gente level alto que é noob, tem muita gente com poder maior que um tranca level e é noob, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Peladinho vício, salve Fefo, bom vídeo. Aqui no server tem um mentiroso que fala que mata tudo e tende a dizer que sola TJ com K100 de poder. Detalhe, com guarda. O guarda do cara tá no mínimo com 600k, ele tá com K100. Pensa comigo, pensa comigo. Eu solo TJ no meu Fefo nível 80. Eu penei, feito um cachorro mago. Eu apanhei pra caramba pra tá solando aquilo lá. Eu lembro que quando a gente conseguiu solar com PT a primeira vez, a gente tava com todo mundo com K300 a um K600. A gente tava nessa média os quatro players. E a gente sofria e a gente torcia pra no decorrer dos pisos tá conseguindo pegar a fúria, mano. E eu duvido muito que ele consiga chegar no piso 24 sozinho, tá bom? Se ele passar do anjo, que é o piso 20 ali, é muita coisa. Vamos concordar, certo? Talvez se for uma pessoa com KK100 de poder, sem guardião, aí a pessoa consegue sim, porque ela já vai ter uma estrutura bem mais forte do que uma pessoa com guarda com K100, certo? Mano Leite aqui, ó. O nosso brother Leite tem acompanhado todos os nossos vídeos aqui, ó. Em CB, os fodões sempre lutam contra mim e eu perco. Eu faço o mesmo. Foco nos fracos e como se fosse uma cadeia alimentar, onde os fortes matam os fracos e assim vai evoluindo. Mas aí também leva pro lado pessoal e isso eu acho muito chato, tá ligado? Muitos levels altos no CB, ou então com essa não tranca-level ali 4-9, você cai num CB dos 5. Ali o cara vem e te mata, 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 até não querer mais. Aí de repente você vai dar o troco nele e o que acontece? Tava cheio de graça, cheio de graça, cheio de graça. Cara, foi você que matou, foi você que atacou e morreu com graça, o problema é seu. Sem mimimi, sem choro, sem choro, aceita que dói menos. Alina Araújo, no meu server tem aquele que vale por vários, tem aquele... Eu vou separar, tem aquele que caça os players e ainda por cima fala que vai matar a família. Meu Deus do céu, que tipo de pessoa ignorante, até que nível vai a ignorância do ser humano? Deve ser um daqueles moleque, tá ligado, de 11 anos, 12 anos, que tipo acha que pode fazer tudo e que vai matar todo mundo e que é o fodão e é tudo e mais um pouco, mas sai na rua, o pessoal ainda dá a tapa na cara dele, na escola o pessoal chuta a bunda dele, bate nele, briga com ele e ele não consegue fazer nada. E o que ele faz? O que ele faz? Cria uma conta num jogo e nesse jogo ele quer fazer tudo, absolutamente tudo o que fazem com ele. Esse foi os comentários, tá? Teve mais alguns que eu recebi no WhatsApp também, teve mais alguns ali no vídeo. Eu não vou ler todos, senão vai ficar muito comprido, mas deu pra gente pelo menos estar se divertindo um pouquinho em relação aí. Eu queria também abrir um espaço aqui no vídeo. Muito obrigado a vocês que estão se inscrevendo, muito obrigado a vocês que estão acompanhando, que estão deixando aquele like, que estão dando aquela força pra gente. Agradeço muito de coração a todos vocês, porque isso não existiria sem vocês, tá? E eu queria também pegar um pouquinho de... Queria conversar também um pouquinho com vocês aqui, pra estar falando sobre abrir um espaço na semana ou de final de semana pra gente estar fazendo esse bate-papo gostoso, entendeu? Sem o jogo, mas falando sobre o jogo, entendeu? A gente pega um tema aleatório durante a semana e a gente faz essas brincadeiras conversando entre si e vocês me dão esse feedback se estão gostando ou não e quem sabe a gente pode estar fazendo mais vídeos desse tipo, beleza? Abraços mais uma vez ao seu brother Fefo e tchau!